A CIDADE NO BRASIL E galera, galera, aqui para o segundo game Nomes agora aqui do time, esquece que estava a falecer com o Sintabem E ele está a morrer, está a morrer Deixa ele estar a morrer, fala Eu tenho Madrid Agora estou aqui com o Nila, com o Nila, com o Zandria E está aqui o bem feíssimo com o Rucatmos E vamos agora arremetar isto tudo Não falejas ao Rucatmos, se achou Kiki, para que nós vamos? Não sei... Escorte tu ao Rucatmos Escorte tu ao Rucatmos, para que? Deixa eu escolher a Liga O Joel é que sabe A Argentina? O da Zandria, está lá All Boys? Estás a brincar? Estás a brincar? Eu quero que ele escolha para eu ir Pessoal, porquê que estás under pressure? Estás aqui no Nila Under pressure? Não Real Madrid Nem dá biga Vamos com o Barça O Real Madrid está onde? Na Espanha? Não, já sei... Vamos com o Bayern Bayern Monique Vamos com o Bayern Monique Porquê? Tem o Ribeirinhas Porquê que não vamos com o Barça? Para competir com a star power deles Oh, fulhu Olha este equipamento Ai, só o que é que não valeu? Ora, deixem-me trabalhar aqui na Argentina Beatão o Alvarez? Não, não quero É a única coisa que... O Pinto Não, tá O Barça não tem esse problema de jeito Olha para isso, sempre Ei, podíamos jogar com o teu tio Mas não é o Neymar O Neymar estás... Não é o meu tio Ele é o meu primo Ah, desculpa lá sou eu vou jogar? Quem é? Quem é o Barça? Eu já cliquei start Clica start O Neymar ficou de fora? Ah, está a ver Quem é que estás com o Messi? Eu não sei qual é que sou Qual é a tua coisa? És o Vermelho Eu sou o Oso Eu sou o Oso Posso ir? Posso ir? Está oficialmente Bola a colar Oh, a sério? Espera aí, espera Vamos ter que parar Está ali o Neymar Ah, fulhu O recado está na setor agora Está lá de estar agora Passem profundidade Isso, isso Já foram Passei pela equipa toda Jordi Alba O Erle O Erle Perdi a bola O Erle Mete na frente O que é isto? Na frente O que é isso? O Erle O Erle O Erle O Erle Eita Ei O Erle O Erle Ei, não me aciona Eu não fiz nada É o mesmo Vocês começam a agarrar tantufadas Não me deixam ver a retiça O Erle Ah, não Siga O Erle O Erle Ei, é eu Está no Valdes No Valdes Sim, sim, sim Isto é meu Na frente Ei, faleceram o Messi Não há problema Não há problema Aqui Carrinho Carrinho Me amo logo Carrinho Não joga aqui Passa Ei, não me foi falta Estou passando Estou passando Estou passando Ei Não posso ficar a mim Eu passei Era um passinho De nada Não era tipo Full power Está vindo Está tudo Está tudo Ei, que chata Ei, Ronaldo Ronaldo Ei, não, não Não permitas Gol Nem de perto Filhote Não ativa no pro Lúcio Vieres ter passado Ou no Lúcio Não Queres ficar no Spotlight Eu sou Ronaldo E o que é que acontece Ai, foco em Ronaldo Eu sou que já está Eu vou jogar Ali sim Fácil Não passa Não passa Que golaço O Léo Messi 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 Já está Já está Já está Mas é que o replay Que até merece Mas tira Mas é isso Tira mais é o replay Tu Ou tira-me isso Mas é Que nem é isso Que o Valer Azeira 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 Eu não estou a rir Eu também não Agora 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 foi não Vai lá tirar a bala marco Da outra Da outra Vai lá tirar a bala marco Eu vou lá com o Pique É Pique é? Pique é? É tu ou não? Vai lá Isso, mete na frente Está a golo Está ali, está ali Messi Nunca mete em nenhum jogo É todo dia Nunca mais passa no outro Tem calma Olha ali aqueles marcadixos Ali à frente Isso Isso Olha fora do jogo É por isso que não gosto muito De ouvir as verdades Oh oh Não está fora do jogo Só acha que não está fora do jogo Não sei como é que está Oh Funciona O arma é lula Funciona o jornal Funciona o jornal Joel Cuidado Cuidado Porque se não Eu não tenho isto aqui Ai que fecha Oh não Foda Estás a brincar Oh não Estás a brincar Eu vi isso Ei que pau That's what he said Faz a brincar Joel Eu não tinha a bola Oh Joel Controlinho da bola Oh Joel Controlinho da bola Ui ui Tu tiraste a estratégia? Está lá em cima Ai Não passa a ninguém Vai matar-se Passa a gol Oh my god Pressiona 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 É o Joel sério Passa aqui embaixo Lá em cima Estás a falar muito Para uma lua Ou seja Estás a falar muito Eu sei Eles fazem quadrado Lá em cima Lá em cima Lá em cima No centro mesmo Se não deram para passar Não era passar assim Também era para levantar-se a bola Que é na roda Eu sei mas eu não queria Oh my god Não pode Quadrado Quadrado É que sim Mas o under pressure ele não consegue matar Ui ui Tira tira Ah tá Deixa o esquilo under pressure que não sei Eu tentei Ei Oh tá lá Oh tá lá Ah esse Não Não Mete no meio Aqui mexe Já a meti Oh fua só não Vamos a segurar Ainda quase que ia marcar Oh totalmente volta Xavi Eu falei o que é Claro tinha Se tocares na bola era Não sei Como é que é falta Não se entende Terra nova esta área Estou caras Logo ali mesmo Ah não sei se vou tirar Vai lá vai lá És tu que estás a ir agora Fora de jogo Está fora de jogo Nicos da mulher que não está Dá-lhe pau X É isso Oh manota E isso mete o pique fora O X pique é a taça armada Mete fora O medalha é o vermelho Não é boa Olha vai marcar a gol também Bem Reinaldo Oh my god Que defesa mal Ainda é um Cresce muito alto Passa Já está Olha lá em cima 1 Dominatrix Bem Calma Não adianta Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Passa mais essa lá na frente Passa mais essa lá na frente Passa mais essa lá na frente 2 gols e gols Só para que é Não faça isso Só para passar quando vier a repetição É Quer saber isto Não 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 Arramada é meta 2 gols e com muito diante Com muito diante Antes agora fizemos 3 e 5 metros São gols a porco A porco Fara da área Agora vamos fazer um chapéu Se eu souber as teclas É assim É só subir Aqui Aqui assim Chapéu é próximo gol Mete aqui Mete aqui Sério Olhe 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 Ah caramba Isso E penalti Totalmente falta Não é falta nossa É chamele É Ei O Messi fora Tem feito Mauro 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 Vou ter que mudar a tática Estamos subindo Mas sim Fudeste o Messi Temos o Messi Temos o Messi O nosso melhor jogador está fora Doi-lhe um talca Morto Oh está a golo Está a golo Passa lá Não é falta De morre O que é que isto fica a receber a volta Oh my god! Está fora de jogo! Ei! Matou-me! Matou-me? É um to-go! Não, é vermelho! Fora do jogo! Eu não sabia que tinha passado! Eu me peguei na bola! Domínio! 12 assaltos! Ah, está aqui! 14! Ei! Não passa! Olhe para isto! Que laço! Que laço! Que laço! Muito que laço este golo! Ao serem bem, este golo de Boston! Este golo de Boston! Este golo de Boston! Ah, será? Passaste à frente? Passa nisso! Vou direto mesmo! Vai perder a bola! Passa aqui! Ah, está a distribuir o jogo! Ful! Por agora! Ah, não! Ah, não! Já está! Passa! Não deu, não deu! Oh, João! Olha aí! Esta falha de Miss Queenie! Oh, melhor! Oh! Não dá para fazer 3-6 led ali! Eu não tentei! Está apertadíssimo! Está apertadíssimo! Está apertadíssimo! Na frente! Na frente! Na frente! Na frente! Ah, não me querias! Tu está a ganhar triunfo! Sabes que tempo quando está parado a bola no lado, a gente não está a ganhar triunfo! É isso! Mal passa! Mal passa! Passa rápido! Tem mais! Fogo! Não é falta! Estou não me engano! Eu vou tentar sair das zonas fortes! Não! Não! Não tem mais! Sim! Eu estou indo ao fundo! É! É! É a dominar! Eu queria muito longe! Não! Não! É engraçado! Se ele está a jogar Para a Gap Siga em 2ª parte Não está rico Mas podemos pôr uma coisa Mais defensiva Porém não Por acaso não É Bem defendido O Valdez está a fazer uma missão O Valdez está a sair do má mundo Rii-te vai-te Rii-te vai-te Olha Cuidado Cuidado Vai lá tu Valdez Remata-se então Eu acho que o relato da alerta Remata-se então o Valdez está no dedo Ele diz isso Diz isso, estou a falar sério Está bem, ninguém está a ter que estar a mentir Como é que faz para assim perfume? Até a água É Mete lá em cima Passou um produto de gajo mas ninguém conhece Ó irmão, como é que o gajo vai lá? Ó está lá o meu Senta, sente Direto? Não Quase quis entrar e capsear literalmente Ias para o centro e depois ias a correr para a área Espera, este chaveu chama-se Disco Chama-se? Disco Vai que é 13 Manda para a frente E isso Que posto de remato foi este Este bar da reza que eu ia escutar? Já está a rubiar Rematos destes Pode fazer todos os dias Não é todos os dias É o dia todo Não se tardar Mas por mim posso ir todos os dias Não todos os dias Todos os dias Passos destes Podes fazer A semana toda Olha Ainda vamos lá cantando O que é isto? Estás aí quieto? Como podem ver Estás a ser rolado Mesmo assim e ganhando É? Nós é que estamos a ser rolados Não, nós estamos a ser rolados Tivemos o Messi sem fazer nada É, eu tive Então viram O Neymar já levou o amarelo sem fazer nada Ah não, corre Vai aliviar, aliviar Não é aliviar É o melhor passo do mundo Oi, estás a brincar Não deu o gajo a receber a falceira Tira, tira O Neymar a falceira O Neymar não se compara ao Messi Eu não sei Está tudo bom Mas Agora vão vir os Neymar fans Dizerem Não, não, o Neymar é muito melhor Ele não Ele não Ele não Ele acorda logo Perna fora Filhote Ixi Ele tinha muito Aliviar 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 É assim que estamos a jogar agora Aliviar Aliviar Se assim é a jogar a falcota O que é isso? Quem é esse gajo? Com a linha correr Oh my god Mesmo que tu não é ainda Não sei quem é que pode passar Caralho Se passasse ela é o melhor passo da Galaxia Passa lá em cima Falta O Juval Não sei ir ao lançamento Não sei como é que isto é possível Marca Oh, faleceu-me quase Não é não Seu ali perfeito Agora não dá para ir lá buscar Palheta logo É por isso que temos já o jogador de fora O jogador de fora não fez palheta nenhuma E está de fora Portanto mais vale a ter feito Não é? Ah não Ah não Hum 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 Vamos marcar a gola no YouTube Oh foda-se a sério Vamos marcar a gola com lotaria Hum? Ei, como é que é possível Alguém não é só on-9 e tudo On-9 Ficou em um circuito na street Oh my god, passaram por dois Não há problema Não há problema Fácil Isso Isso Ah pá, não sei ir ao lançamento Ah e o quê? Foda-se a sério Tanto tempo a dominar a bola para se passar e perder Eu nunca fiz isso Eu não consigo fazer nada Eu não consigo fazer nada Perceber a bola Traga, traga Ei, não era para ir Sempre para tardar, tu mesmo Como o Oswell Dinheiro Ah 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 Não pá, eles estão muito calados Bem pessoal, sei que vão usar até os 100% concentrados Não pode ser Não há problema Bem Passa Ó João Estás a brincar Estás a brincar de fora Ah lá está à frente Penalty Estás a brincar só pá É isso Deixa-me defender Quais-te dizer Não tem problema Como o Luiz David está tudo nas mãos do Recato Ó Recato Eeeeeee Grande Vai lá Pro Recato Por que arrematas para o amigo? Veste a arrematar no lado Pode arrematar para o lado Claro que dá para arrematar para o lado Olha no capítulo. Mas se tivesse perguntado antes explicá-lo. Ei! Ponto, é capaz, é mesmo capaz de dizer isso? Eu também não vi nada com Méssia, nem com Neymar e eu vou ficar por favor. E aí de fora deu-me petar. Eu saio... Mete de cabeça! Não deu, um gajo falso. Estava a tentar. Eu já vou a bater. Assim não me vale a pena. Não, mete tudo a defesa agora que é boinha. Mete tudo a defesa agora que é boinha. Mete tudo a defesa. Está a meter também outra defesa. Na frente, na frente. Oh, assim é mal perfeito. Ora para aquele passinho de marquês. Ei, eu sei. Que chota. Ei, Neymar. Neymar, ajustado com o cartão que já deu. Agora manda a pessoa de me levar. Para que eles venham já? Neymar, anda para a cura dos lentes de contacto. Perdeu-as ali. Com isso é que ele falhou portão. Passa a bola. Ei, está a morrer aquele. Estão ali assim. Era que faltava. Ora, por acaso, desinou-se mesmo. Aproveita-te e faça aqui umas suas decisões. Ora bem Xavi. O Pedro, o Pedro. O Pio está no banco. Claro que está... Deixámos marcar o banco porque foi ele. Está no banco. Mas pronto, agora também não vou meter. Está no banco. Está no banco, sim. Qual substituição. Como é que a mim nós matámos e não tirámos falta? Agora matámos. Agora matámos. Tracar. Tracar a bolsa. Só de cima a bolsa. Ai, o que é que eu estou dizendo? Não fui nada. Foi fair player. Fair player, é bem. Como nós estávamos com a bola, vocês ternam-nos. Fazem bem, pronto. Quero pido. Falei-me. 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 Está a mim em gol? Falei-me. 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 Mete aqui. Não dá. Estou tentando ir para baixo. Depois quando tentei meter para cima para meter em ti, eles vão sair, eles vão sair. Pára, cara. Fala, fala. Isso. Falei-me. 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 Tuck-me. É sério. Falei-me. Você tem a ambição de manhã encaminhado, soltinho. Lá embaixo, isso é o joel. Para trás, para trás, para trás. Ah, falta. Balizaldi, balizaldi. Ah, foi falta. Porque estava ali a merdinha. Mas está a chegar ao fim, um do outro. Um do outro mais. Eu falo que isso está a chegar ao fim. Não, me engano. Eu jogo, eu jogo. Não, não pode, eu jogo. Não pode. Muito bem grudar. Muito bem grudar. Muito bem grudar. E aí, a sério, eles ainda têm a bola. Não pode dar a chance, não pode. Tem a acabar o jogo, será? Olha o game, mas é... Olha o game, mas é... É isso, eu não consigo fazer nada. Eu sou um molhão. Ah, é isso. Cá está, digi. Digi, digi. Não dá pica, não dá pica. Não dá pica. Não me toques. Está a estar mal. Sai de um encontro. Eu me gosto de comerciar, mano. Não ganhas, não ganhas. Portanto, fui, fui, pessoal, fui.